Então, assim, a gente tem uma função neuropsicológica, que é a percepção visual, e que é super importante pra que a gente consiga fazer, eu diria que os dois, né, tanto o processo de decodificação, que eu vou precisar, então, reconhecer essas letras, inclusive aí quando a gente fala sobre diferentes tipos de letra que a gente usa, né, aqui a gente tá falando, a gente falou de educação infantil, a gente falou de alfabetização, de decodificação, mas lá com os mais velhos também, quando a gente começa a usar outros tipos de letra, a questão da percepção visual pra leitura é super importante, né, porque eles vão precisar perceber, bom, esse A aqui que tá escrito cursivo é aquele mesmo A bastão que eu conheço, enfim, então essa percepção visual é super importante, mas também pra compreensão, na medida que eu estou trabalhando oralmente aqui com as crianças pequenas, né, a percepção visual é importante, bom, eu estou mostrando essa capa aqui sobre o que vocês acham que é o livro, o que vocês acham que vai acontecer aqui com esse urso, enfim, quando a gente começa com todo esse discurso, eles estão percebendo visualmente o que que tá acontecendo, bom, esse rosto aqui, ele tá fechado, ele tá feliz, o que que será que tá acontecendo nessa cena, tudo isso que envolve a compreensão do texto também tem a ver com a percepção visual, né, de eles conseguirem enxergar e fazer uma leitura ali do que do acontecimento a partir dessa função cognitiva.